Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Rebeca. Olha que eu venho trazer para vocês essa folhinha de crochê bem fácil para iniciante, tá? Rapidinho você faz essa folhinha aqui. Eu espero muito que vocês gostem. Vamos fazer passo a passo aqui? O material que eu utilizei é agulha para crochê 3.5, ó. Essa linha aqui, ela é da Suprema, floral. Ela tem 170 metros e o tex é 590, tá? Aqui também, gente, vem indicando a agulha, ó. Agulha que você pode utilizar 2.5 a 3.5, tá? Então, é isso aí. Eu vou ensinar essa folhinha bem fácil, espero que vocês gostem. Essa linha aqui, ela é mescrada, ó. Olha só que bonitinho. Aí fica diferente aí a nossa folhinha. É, mas antes de começar, vem aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e já vai desse ano deixando aí seu like, que é muito importante para os meus trabalhos aqui no YouTube, tá? Muito obrigada, vamos aqui passo a passo. Essa folhinha aqui, gente, serve para aplicação de flor, tá? Fica bem bonitinho. Aí você que vai fazer aí o seu trabalho, eu vou ensinar hoje essa folhinha de crochê. Bom, pessoal, eu peguei aqui a pontinha da linha, vamos trabalhar a partir daqui. Vamos lá, eu peguei a agulha para crochê, coloca aqui, ó, cruza assim, ó, cruza, segura aqui com esse dedo, vai lá atrás e puxa. Aí você aperta assim. A partir daqui, vamos trabalhar com nove correntinhas. Três, uma, vou ensinar passo a passo, tá? Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pronto, pronto. Fiz nove correntinhas, você vai descer essa primeira, vai vir aqui na segunda, ó, vai colocar o pontinho aqui, puxa e faz um ponto baixo. Dá uma laçadinha aqui e na próxima correntinha vai fazer meio ponto alto. Ó, na próxima, puxou aqui, ó, e puxa as três laçadinhas pra cá. Esse daqui é o meio ponto alto. Agora, na próxima corrente, ó, vou trabalhar com um ponto alto. Ó, puxa dois e mais dois. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. Ui, calma, é que soltou aqui. Ó, puxa dois e mais dois. Na próxima, mais um ponto alto. Sempre na próxima corrente, tá, gente? E na próxima correntinha, mais um ponto alto. Estamos fazendo aqui quatro pontos altos, tá? Ponto sobre ponto. Tá vendo aqui, ó? Quatro pontos altos. Agora, eu vou estar descendo aqui, ó, sobrou apenas essas duas correntinhas pra gente estar fechando. Ó, vou dar uma laçada aqui, vem aqui na próxima corrente, faço meio ponto alto. Puxa tudo pra cá, pra dentro. Pronto. E aqui na próxima correntinha, vou fazer um ponto baixo, ó. Puxei aqui, puxa as duas laçadinhas. Certo? Agora, pra estar virando aqui, aqui dentro, no mesmo espaço, vou fazer um ponto baixo, uma corrente de separação e mais um ponto baixo aqui no mesmo espaço. pra estar virando. Pronto. Virei aqui e em cima do pontinho baixo, tá vendo aqui, ó? Bem aqui? Ó, pode fazer no mesmo espaço ainda. Trabalho com um ponto baixo. Certo? Dou uma laçada no próximo ponto, ó, em cima desse aqui, ó, esse é meio ponto alto. Coloco a agulha aqui, vou lá atrás e puxo os três. Agora, a partir daqui, vou trabalhar pontos altos. Ó, dou uma laçada aqui e no próximo ponto alto, ó, tá vendo? Bem em cima do outro ponto, faço um ponto alto. Vou colocar uma linha aqui, pra não embolar. Ó, faço mais um ponto alto aqui. No próximo ponto, ó, sempre seguindo de baixo, ó, vem aqui em cima. Temos, vamos fazer aqui quatro pontos altos, igual fiz embaixo. Mais um ponto alto. No próximo, ó, mais um ponto alto. E o último, ó, o quarto ponto alto no próximo ponto, ó, sempre seguindo o próximo aí, ó. Pra estar certinha a nossa folhinha. Como é que embolou aqui? Ó, faço mais um ponto alto, dou uma laçada e aqui, ó, em cima do ponto, meio ponto alto, vou fazer de novo, meio ponto alto. Puxo os três. Hum, calma aí que soltou. Tá? E o último aqui, ó, em cima do ponto baixo, trabalho com mais um ponto baixo. Certo? Vem aqui no primeiro pontinho, faço um ponto baixíssimo, puxando tudo pra cá, pra dentro. Olha só que gracinha que ficou a nossa folhinha. Agora, eu vou estar finalizando ela. Vamos lá, gente, ó. Vou ensinar pra vocês como que faz essa parte aqui do meio que eu fiz, tá? Aparecendo uma correntinha. Vamos lá. Ó, você vai soltar aqui, ó. Ó, vai vir aqui dentro. Tá vendo aqui no meio da folhinha? Calma aí que tá, tá um zoom aqui. Ó, no meio aqui dessa folhinha, ó, no próximo pontinho, puxa a linha pra cá, pra dentro e puxa pra cá. Aí, você vai pegar aqui a reta, ó. Depois, você corta essa linha menor aqui, ó, pra ficar mais fácil, tá? Ó, vai no próximo pontinho, ó. Pega a linha lá atrás, ó. Você vai pegar a linha lá atrás e puxar pra cá, pra cima. Ó, vai ficar assim, ó. De novo, ó, no próximo pontinho, pega a linha lá atrás e puxa pra cá, pra cima. Colocando assim, ó. Colocando assim, pra dentro. Aí, no próximo pontinho, de novo. Pega a linha lá atrás e puxa pra cá, pra dentro. Aí, você vai fazendo assim até lá no finalzinho, ó. Puxa a linha, puxa pra cá. Tem que ser reto aqui, tá? Ó, no mesmo espaço, ó. Puxa a linha pra cá, de novo. Fazer até lá na pontinha, ó. Ó, tá vendo que gracinha? Fica bem, ó. Venho no último pontinho aqui na ponta, puxo tudo pra cá, pra dentro de novo. Ó, aqui eu vou subir oito correntinhas, pra estar fazendo o cabinho aí da flor, da folha. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Só está cortando a linha e já finalizar. Puxa pra cá. Puxa tudo assim, ó, e aperta. Aqui, depois, se você quiser, não precisa cortar agora, não. De repente, você vai colocar aí em um tapete, você pode estar costurando aí. Aí, qualquer coisa, você corta essa linha aqui, esse pedacinho que sobrou. Então, é isso aí, pessoal, ó. Olha só como é que ficou a nossa folhinha. Eu fiz a outra aqui também. Eu espero que vocês gostem. Ó, essa daqui, gente, ficou um pouquinho maior. Ficou um pouquinho maior, porque a linha é a mesma. É, só ficou um pouco maior, porque eu fiz com outro tipo de agulha. Agulha menorzinha. Eu fiz com agulha número dois, tá? Mas aí, ó, aí, aqui, ó, como é que fica menor? Vai depender também da agulha, né? Muito obrigada a você que me acompanha. Eu sempre vou trazer novidade no canal. Ó, espero que vocês aprenderem aí a fazer essa folhinha de crochê bem simples. Se caso ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu puder ajudar, tá? Então, é isso aí. Até a próxima videoaula, pessoal. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Não, falei errado. Então, gente, é isso aí. Espero muito que vocês gostem. Muito obrigada a você que me acompanha. Se não é inscrito, se inscreva no canal pra estar me ajudando. Eu sempre vou trazer novidade no canal. E até a próxima, com a videoaula passo a passo.